Nos primeiros anos da televisão brasileira, no segundo, terceiro ano da televisão brasileira, em São Paulo, o grande modelo é a Tupi de São Paulo, mas ele era replicado em outros estados. A televisão Tupi entra num processo de descobrir o que é a própria televisão. Essa primeira década foi feita de ousadia. A influência inicial, os primeiros passos, foram dados através do rádio. Eu costumo dizer que a televisão, nesses anos iniciais, era, na verdade, um rádio com imagens. Então, os nossos profissionais do rádio iam aos ensaios e ficavam tentando descobrir como trabalhar diante das câmeras. O diretor de TV e os câmeras descobriu os enquadramentos, a questão da iluminação. Então, eles tinham todos, esse pessoal técnico, Vida, Lima, Laura, Dionísio Azevedo, eles tinham uma ousadia, porque era a única coisa que eles tinham. Eles não tinham a informação de como fazer. A televisão aqui foi colocada meio de sopetão. O Assis Chateaubriand resolveu que ia ter televisão no Brasil, montou a TV Tupi de São Paulo, importou, até a gente não sabe bem de que forma, 200 aparelhos de televisão, espalhou pelo centro da cidade, nas lojas, em algumas casas, e tocou a televisão no ar. Mas dizem que algumas lojas sintonizavam a TV Tupi e o público que ia passando pelas ruas ia se acostumando com aquela imagem, aquele rádio com imagem, que muitos diziam que era um rádio com uma tela de cinema. Não havia nenhuma preparação do ponto de vista de conteúdo, de dramaturgia, que é mesmo de informação, de jornalismo, para colocar uma programação mais consistente no ar. Eles eram muito inovadores e ousados, sabe? É enlouquecido que eles eram, assim. Eles eram apaixonados. Eles eram muito inovadores e os outros.